As samambaias antigas, há 290 milhões de anos, podiam alcançar vários metros de altura. Mas atualmente, as maiores samambaias atingem até 3 metros e meio. É o caso das samambaias sul, das samambaias gigantes do brejo. O nome samambaias é tupi-guarani e samambaias sul, açul significa grande, em referência às grandes samambaias em relação às outras espécies. Algumas samambaias têm uso na medicina popular, entretanto, algumas espécies podem ser tóxicas. É o caso da samambaia do campo, a feteira, que pode prejudicar bovinos, causando neoplasmas na bexiga e chegando até a provocar hemorragias e morte do bovino. Algumas samambaias podem ser consideradas como invasoras, porque prejudicam a distribuição e ocorrência de plantas nativas nos biomas e significam uma ameaça à biodiversidade. Siatea cupere é uma samambaia australiana que foi introduzida no Havaí e hoje compete com a vegetação local. As samambaias sul podem ser bioindicadoras de infertilidade dos solos, porque elas podem indicar grande salinidade no solo e solos com alto pH, o que dificulta o estabelecimento de diversos tipos de culturas. O desmatamento é a principal ameaça para as samambaias. Elas não têm a mesma importância das outras plantas na agroindústria. Elas têm destaque econômico como plantas ornamentais. Foi observado que a samambaia Piteris vitata tem a capacidade de absorver arsênio do solo e da água, descontaminando os ambientes, acumulando essa substância cancerígena em seus tecidos. Ela tem esse potencial para uso de biorremediação. As samambaias são plantas que não possuem nem flor, fruto ou semente. Elas vão se reproduzir através de um processo bem diferente da maioria das outras plantas. Elas têm alternância de gerações entre uma fase sexuada gametofítica e uma fase assexuada esporofítica. O esporófito são as samambaias que conhecemos normalmente. Inclusive, algumas espécies podem ter uma altura bastante expressiva. São aquelas que a gente utiliza em nossos jardins ou cultivamos em vasos para fins ornamentais. Nessa fase de esporófito, a samambaia se reproduz assexuadamente através de esporos que são produzidos em estruturas chamadas esporângicos. Normalmente, estes esporângicos também são microscópicos e se apresentam em grupos. Este grupo é chamado de soro. São aqueles pontinhos que vemos nas pinas das folhas das samambaias e que algumas pessoas que não conhecem acham que é alguma doença da planta ou então manifestação de insetos. Estes soros, que é o conjunto de esporângicos, são distribuídos em pontinhos pelas pinas das folhas. Mas, nas samambaias gigantes, esta distribuição ocupa toda a superfície laminar com a produção de milhares de esporângicos que vão produzir milhões de esporos. Acróstico é um gênero de samambaia que tem a distribuição de zosporanjo do tipo acrosticoide. Ou seja, eles são distribuídos na face inferior da pina ocupando toda a lâmina, formando uma extensa camada com milhares de esporanjo. As samambaias do gênero acróstico têm crescimento maior do que as outras espécies. E elas são de ambientes semi-aquáticos. Elas têm que crescer em ambientes úmidos, mas elas não suportam a imersão completa de suas raízes na água. Estas samambaias têm as folhas ligeiramente lignificadas, o que lhe dá o aspecto coriáceo, daí nomes populares como samambaia de couro gigante. O gênero acróstico apresenta ampla distribuição, tendo três espécies de destaque. Acróstico especioso, acróstico áureo e acróstico daneifólico. Acróstico áureo e acróstico daneifólico podem ser distinguidos pela superfície inferior o berulenta, ou seja, coberta de pelos muito curtos, invisíveis a olho nu. Em acróstico áureo, é completamente liso, glábulo. As auréolas ou as células formadas pelas veias menores da margem da pina são estreitas em acróstico áureo e mais largas em acróstico daneifólico. Conhecer a nossa biodiversidade contribui para a sua conservação. Envie seus comentários, mande suas sugestões para novos vídeos. Inscreva-se em nosso canal. Veja nossos vídeos anteriores. Obrigado. Tchau.